Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Acabou de chegar a minha cadeira da MyMax MX-7. Eu comprei ela na cor preto e vermelho pra combinar com o canal, a logo do canal. Eu paguei mais ou menos 700 reais e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a montá-la do começo. A base do pé dela, o encosto dos braços. Esse aqui é o manual. Esse aqui é o encosto das costas. Esse aqui é o assento. E vem essas almofadas, vem duas. Na caixa vem a base que vai sustentar o assento. O amortecedor, protetor do amortecedor, protetor dos bracinhos também. Essas daqui são as rodinhas, cor branca. Aqui galera, vem os parafusos. A base do pezinho, a almofada, o assento, as costas, onde você apoia as costas. Base que vai segurar o assento, o amortecedor, rodinha, pezinho, protetor do amortecedor. E vem aqui os braços. Aqui os parafusos, eles já vêm também com a chave pra você montar. Primeiro vamos montar as rodinhas. As rodinhas é fácil. É só encaixe. Rodinha encaixada, o que você vai fazer? Você vai pegar o amortecedor e vai colocar ele aqui. Pronto, só isso. A capa do amortecedor, nessa posição, você vai encaixar ela aqui. A base do pé praticamente está montada. É simples, só isso. Essa parte do assento, você vai pegar essa base, virar essa parte aqui ao contrário, o encosto. E vai colocar aqui, esses quatro parafusos aqui. Coloca certinho. Parafusos apertados, só o encosto dos braços. Vou pôr aqui no meu joelho e vou montar aqui. Agora os parafusos, é só assim, só esses aqui que é diferente, que esses aqui é o da capinha, daquela capa ali que protege. Então eu vou colocar esses aqui. São dois parafusos. Agora vamos colocar o outro braço aqui. É bem simples para montar. Eu achei que ia ter alguma dificuldade. Mesmo com uma mão segurando a câmera e a outra mão fazendo o serviço, está fácil. O grande problema dessa cadeira é que aqui é uma barra de ferro. Aqui, soldada na haste aqui. Costuma quebrar, viu galera? Eu assisti um vídeo aí e ela costuma quebrar. A solda dela costuma quebrar. Acento montado com os braços. Tem que encaixar essa parte aqui dentro, certo? Montado o assento. Agora vem a parte das costas aqui da cadeira. Como eu estou sozinho aqui, eu vou encostar lá na parede e colocar assim. Aí vai dois parafusos aqui e dois parafusos aqui. Eu não vou apertar tudo. Vou deixar apertar tudo quando estiver tudo encaixadinho. Vou virar ela aqui e agora eu vou colocar esses dois aqui. Agora eu vou dando um aperto. Pessoal, agora vem essas tampinhas, ó. O acabamento dela aqui, ó. A menor é onde tem o braço aqui, ó. Essa aqui é a menor, ó. A chave tem dois lados, ó. Aí você vira ao contrário. Colocar desse lado aqui, ó. Colocar aqui e apertar. Tudo encaixadinho aqui. Agora precisamos colocar as... Eu chamo de almofada. Você vai passar essa haste de baixo por aqui. E depois esse braço aqui por cima. Então vamos colocar aqui. Pedir ajuda da Fernandinha aqui porque sozinho para gravar é ruim demais. Já coloca o outro aqui também, Fernanda. Coloca certinho para não ficar torto, ó. Vou usar muito essa cadeira para fazer lição. Porque ela é boa, né? Igual a outra que fica deitando. Que era a nossa antiga. Nossa antiga, só tal. A cadeira lição? Ah, a cadeira deitava. Eu não consigo fazer a cadeira lição. Vem quando começa a doer. Essa cadeira é antiga. Essa daqui vai ser ótima para fazer lição. Tá torto. Tem que colocar certinho. Colocar certinho. Se não, ó. Ele sai aqui. Colocar certinho. Isso. Não pode estar torto, tá? Aqui, ó. Não pode estar dobra assim que ela vai escorrer. O outro. Aí deixa eu pegar aqui, ó. Esse daqui, ó. Passa por aqui. Descobri uma coisa. Olha aqui. Essa parte aqui é para encaixar. Isso. Agora você vem e põe aqui, ó. Deixa eu ver de frente aqui. Encaixa essa daqui primeiro. Aí, deixa eu... Deixa eu arrumar. Pronto. Encaixar a outra. Deixa eu te ajudar. Aí. Certinho. Deixa eu ver se não está torto. Não, torto assim ela não pode ficar assim, ó. Porque ela vai subir e descer. Ah, tá. Mas assim pode ficar. Aqui está certo ou está torto? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Bem certinho. Está torto, pera aí. Aí, agora está certo. Encaixou. Você vai levantar ela para baixo e para cima, ó. Aí você vai ver conforme as suas costas, né? Aí, essa daqui é do pescoço. Pescoção. Passa por aqui? Sim. Passa por trás aqui. Da outro lado aqui. Aqui, ó. Você vai pegar aí? Peguei. E se não tem problema de ficar com a alça e porta, que ele não vai se mexer. E se a pessoa for mais alta, ela tem que colocar por fora também, né? De repente, a pessoa é mais alta, ela pode colocar por aqui. Bom, está montadinha, galera. Essa cor aqui é vermelha. Eu peguei mais para combinar com o cenário mesmo. Ah, tem um zíper aqui? Tem. A cadeira só ficou um pouquinho alta para mim, mas nada mais que subir. Esse lado daqui, você controla o encosto, né? Das costas. Aí, ó. Você deita. Assim, tá bom? Isso. Tá? E você levanta. E você deixando normal. Na verdade, não é para deitar essas cadeiras, né, galera? É. Eu fui mais pelo preço nela, mas o que eu te falei, que aquela solda ali, aqui no braço, ela arrebenta, então tem esse problema. Mas... Aqui, embaixo. Essa cadeira está se andando. Aí, ó. Aqui, você volta. Ó. Você volta aqui. Aqui, você pode aumentar os braços. Se você coloca para cima e para baixo, ó. E aqui, ó, o amortecedor. Se caso você quiser... Ó, ela tem uma regulagem também, ó. Pode virar ela aqui, ó. Se caso você quiser ficar um pouquinho mais torto, ó. O braço. Coi os braços aqui. Caso, tipo, você quiser fazer uma live, aí você quer relaxar mais um pouquinho. E aqui, galera. Esse aqui é para você abaixar a cadeira, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Vou abaixar a cadeira. Ó. Aumentar e abaixar. O que você achou da cadeira? O que você sentiu? O que eu achei maravilhosa. Essa aqui é a nossa cadeira antiga, ó. Mostra aí, Fernanda. Nossa cadeira antiga. Eu queria estudar encostar. Aí, como encosto? Tá tudo perto. Tá tudo perto, ó. Mas essa daí foi velha de guerra. Quantos anos ela tem, mais ou menos? Ela tá uns três anos com nós. Acho que mais. Foi bem antes da pandemia. Foi. Essa cadeira, ela chegou, eu acho que era pequena e Judá também era... Eu acho que a Judá nem era nascida, eu acho. Não sei. Aí, essa cadeira chegou. Quando ela chegou, que meu pai buscou, eu e a Maria Eduarda... Aí, eu sentei e a Maria Eduarda foi me empurrando. Foi ali na baixa. Na rua, né? Aham. Eu sou o terceiro dono, que ele comprou já usada. E depois ele me passou, né? Eu fiz uma negociação com ele e ele acabou me passando. Só que durou bastante, galera. Gostei dela. Ela é muito confortável. Posso comparar com a Maria Eduarda melhor? Ah, com certeza a minha Max é melhor. Ah, essa aqui também é boa. Não é a minha Max que fala. Tem que falar bonitinho. Min Max. A minha Max. Ah, essa aqui também é boa. Mas se você quiser só dormir, essa aqui é boa. Mas essa é melhor. Essa aqui é melhor. Valeu, galera. Forte abraço. Eu volto com vocês nos próximos vídeos falando... Atualizando vocês aí. Forte abraço. Fique com Deus e... Até os próximos vídeos. Fui! Fique com Deus.